Adéi, avóiá meu covê, adéi Ele bateu a clama, né Mario? Ei, cadávão! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Ei! Ei! Eu te amo! 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 Weil eu te amo! Eu te amo! Éi, nosso pai vence licença! É isso aí, não é? Não é? É isso aí. Ele está me testando para fazer, mas não é? Isso é bem. Eu estou aqui para fazer essa saúde. Não é? Estar aqui. Eu estou aqui para me. Eu estou aqui uma manhã para você. Eu estou aqui para você, você está aqui para mim. é um homem assim a minha mãe ajuda a vôo e no phone o que isso não me feia em cima de uma dona em cima de uma área chata 7 anos tchau Che o Petru? Petru? Botechie Botechie Qual a essa lei? Honha. O botechie Honha até hoje? Não, não é? Aeroporto O que é isso? Não, não. Que é isso? O que é isso? É o que é isso? Aqui... Você está rosto. Isso tudo. Tch? Como é isso? Você faz isso aqui. Eu não digo, mas ela não está devendo. Isso não está me dando meu filho. O que é isso? Tem que fazer isso. Mas você tem que fazer isso com você, você não vai perder auação. Essa é a que eu vou fazer isso. Ela tem que mostrar um pouco de fone de água, ela vai mais simplesmente assim, né? Assim, ela vai dar dinheiro. Aí ela está com que, ela vai pegar mais eu vou dar uma forma de salvo. E aí... É... Eu não te vou falar? Eu não te vou falar, você vai dar dinheiro, eu não te vou fazer isso? É isso aí, eu já sei. Eu vou falar isso. Gente, seu filho é doido? Não, 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 não. Não vejo, não vejo. Isso é интерvaceos. O que você fala? Aqui. Pessoas, eu já falo que ele vai dar uma boa. Elas são as mãos e os milés, eles dizem as mãos. Nós ficamos com as bisquitos. Eu vou tomar uma bisquita e a pia. Mais malha! Não, não se preocupe é que se não tem água. Você pode ir ralando, não �ar nem o chão, não. Tem que utilizar alguma coisa. Essa isso é para carros bir Итак. Zevra ter que serakei em casa. Sim. Você vai te ajudar. Sim, eu vou te ajudar. Você vai me ajudar a te ajudar. Como você vai ajudar. É. Você vai ajudar a te ajudar. Hey! Sama-la. Hey! Cuidado! Ah! É claro! É claro, é claro que você está aqui. Puto aqui para mim. Quando você vai a me ajudar a me ajudar a deterem isso. Ah! Vou te ajudar por aí, amor! Ele disse a ele. Você é todo, ele disse... Oi, senhoras e senhores! Se você não sabe o que eu fiz, ele diz seu lado. Olha aí, veja aí. Você está aqui? Esse cara? Eu vou te ver com a comida. Eu vou te ver mais depois. Ok. O que você vem? Eu vou te ver, mas eu não vou te ver. Ok, eu vou te ver com a comida. Eu vou te ver com a comida. Eu vou te ver com a comida e comer. Você está aqui na hora os Estados Unidos. Eu vou te ver com a comida. Você está aqui na prazer? Eu tenho umoleiro. Senão gente vai lá com ele. Você pode viajar. Vamos lá no Brasil. Vamos lá no Brasil. Vamos lá no Brasil. Vamos lá no Brasil. Vamos lá! Faz tempo! Aí vamos lá do Brasil, desculpa! Aí vamos lá, mesmo que desculpa. Agora vamos lá de 100. Vamos lá e eu... Não é assim o máximo que me faça. Estão de casamento. Como vocês já gostam? Eu estou acostumbrado. Eu não sei se. Eu não sou cheve lá. Eu estou a falar com o homem. Eu sou aboia, aboia e engasca. Eu não sei se. On o que é. E aí. Ei. E aí. E aí. Se inscreva no canal. Essa é a vida e a tua mãe. Eu vou te trazer a tua manhã. Eu não me mostro, mas. Agora agora eu vou te dizer. Você está meивать de mim? Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Vai, vai. Eu vou te ouvir, vai. Hum hum Agora o meu amigo Agora o meu amigo A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não, 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 não. né ae 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 Sim, a esposa você está aqui. Não sabemos se que a gente faz um pouco de gata. Mas eu estou dizendo que a gente está ficando com um pouco como um pouco de gata. Por isso, a gente continua com. É uma coisa. Isso é um pouco. O que a gente está usando a gata? R$2,00, você tem que ficar com o gata. Vou arrumar a gata. Eu vou arrumar a gata. Esse é um pouco para mim criar um pouco. Não é muito bom, não é muito bom.